É o que? Leva a bolsa para pagar Vai, me dá Vai, pai Me dá, ué É para fazer o que? É para levar a bolsa Dá Acho que é pai Passar por isso Leva, leva, pai O que? Leva a bolsa para pagar Levar para tu puxar? Vai, pai Tem jeito Vai, é para isso Vai, pai Ué, manda a linha aí A linha presa aí no carretel aí Olha aí Puxa, a gente é pai Não dorme mais Vai, pai Vai, manda a linha Vira o carretel para o outro lado Está prendendo aí, cara Será que é só eu que passo por isso? Seis e vinte da manhã Levando o pipa, olha lá Mais? 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 Pô, cara Sou otário agora? Quê? Vai teu avô aí Tá bom? Tá bom, cara Puxa Bom dia Vai Deu errado Eu tenho que ir de novo Vai É, não tem jeito Não é assim, pai Assim E eu que acreditava Que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você chegou Eu e o melhor do sentimento Você vinha quietando Eu ia voltar por cima Ô, carro aí, mulher Isso é hora de passar carro Tropa do Robertinho do Gelo Só levanta cedo Os caras resolveram correr aqui na rua hoje? Ô Ê, Davi do Gelo Vem Semana toda Que esse carinha Esquece Ele acabou De sair de pipa dele Vai jogar? Paracambi Vai na granja? Tu vai jogar lá? Ih, acho que eu vou Botar um bagulho doido hoje Vem aí, Davi do Gelo Davi do Gelo Bom dia Bom dia Bom dia Vai cortar? Vai cortar? Vai, corta Quando arrebentar Ele chora Igual o neném Cara, enrola um pouco de linha Cara Vai, Davi Vai, Davi Fala Esquece Só cortei o carro, pai Que? Cortei o carro Fala igual tu falou pro Eric Sou eu mesmo, Robertinho do Gelo Vai, fala Vai, fala Vai, fala que é tu mesmo Da Tu chora, Pato Vai, fala que é Vai, fala que é